A Defesa Civil de Caratinga informa que há previsão de chuvas fortes para este período. A orientação é para que a população que mora próximo às áreas de risco fique atenta a qualquer indício de movimentação de terra. Evite também ficar em cômodos próximos a barrancos ou áreas de encosta, principalmente à noite, e procure um local seguro para se estabelecer. Em casos de alagamentos, a população deve procurar locais elevados e esperar o nível da água baixar. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros através do número 193. Está aí a informação. Ontem deu um chuvarado também aqui em Valadares, não é, Lamoniê? Rapidinho, estava vindo lá da região do Baixo São Pedro, rapidinho a água enche tudo, né?